Olá, meus amores, bom dia. Como é que vocês estão, gente? Ai, sexto, graças a Deus, né? Preciso descansar, gente. Hum, vamos comer hoje um pãozinho com ovo, mas hoje o ovo tá corradinho. Gente, ovo pra mim, gema mole, e tem assim, lógico, pessoalmente eu gosto mais da gema mole, né, do que a gemadura. Mas, gema mole, gemadura, cozido, frito, amelete, de todo jeito é um traço. Cafézinho com leite, ó. Gente, não tem como a gente se entristecer com os senhores comentários. Eu vou até fazer um vídeo num outro canal no qual eu vou mostrar o print, tá? Pessoa que sai que assiste o meu vídeo mas que é bloqueada sim que é pessoa que só vem brechilar ódio deixar palavras malditas, sabe? Não é maldita, é maditas, né? Quando a pessoa bota palavras feias, ruins, né? Malditas são de uma maldição e maditas é a colocação da palavra que a pessoa coloca, né? Pra falar besteira Construindo Hoje vou respirar fundo e vou deixar lá, vou fazer o vídeo lá tá no outro canal sobre isso mas eu quero fazer uma coisa com calma Gostar o print vocês verem tem a pessoa que saiu foi no no outro canal pra falar de minha pessoa no comentário Sendo que essa pessoa é minha amiga não só do YouTube não só da internet mas amiga de nos conhecermos pessoal, né, gente? Tô falando absurdo Eu não queria trazer pra cá nem pro outro canal uma situação que eu vou falar assim rapidamente com vocês porque tem pessoas, gente, olha só que interpretam que eu chego aqui eu desabafo com vocês eu converso falando o que tá acontecendo no meu dia a dia problemas, coisas boas, maravilhosas porque aqui é uma vida real não é novela da Globo nem novela mexicana é uma vida real eu compartilho com vocês o que acontece comigo mas tem pessoas que não sei se é por inveja por raiva não sei gente, sei lá o seu ódio mas vamos lá as pessoas que estão com sentindo assim, né é do barbudim, tia meu coisa do barbudim, gente o barbudim não tá bem não tá bem e eu não queria trazer esse assunto aqui porque má interpretação porque assim se eu falei que a minha filha tá doente e isso, aquilo, ou outra tem pessoa é porque vai pra casa e dispõe, gente o que for pra casa e dispõe eu deleto o da máscara, o quieto, sabe então tem pessoas que falam assim ah tá trazendo pra pedir que é pix pra comprar remédios aquilo ou outro eu não abri minha boca pra pedir remédio pra minha filha em momento algum então o barbudim tá do doizinho ele tá lá em casa ele tá lá em casa, tá gente e a gente tá cuidando dele né onde ele deu uma crise uma crise convulsiva não venham pra cá dizer que eu estou falando do meu cachorro porque eu quero ganhar pix, tá para com isso, gente deixa ele ser me desculpa, gente mas deixa ele ser ridículo eu não posso falar mais nada aqui que tudo é levado pra outro plano o Lula levou um veterinário que aqui no Rio tem um veterinário de graça, né até eu falar que ele não estaria sendo bem cuidado bem tratado na casa da Luhani gente o cachorro na casa da Luhani ele passa o dia no sofá igual o cachorro de pelúcia e o carinho que a gente tem por ele é tão grande que assim ele lá em casa gente como eu saio passo o dia todo fora e a Duda tá indo pra escola ele chora copiosamente ele chora 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 uiva ele fica desesperado ele não come ele não come porque tá sozinho ele não bebe me deram até a ideia de deixar a televisão ligada não adianta a televisão ligada sabe não adianta ele é tipo querendo estar no quadro meio depressivo não querer comer e lá na Lula tem os outros cachorros no quadro eles se dão bem e não fica jogado no quintal não tá ele é da Lula ele fica dentro de casa dorme na cama com a minha neta ele só vai pro quintal faz a necessidade e entra então a Lula levou ele e já tá indo nesse veterinário né gente já tudo então a gente não tem vontade de pagar veterinário a gente eu tô aqui deixa eu abaixar aqui eu tô aqui falando que eu não tenho condições de pagar veterinário não é pra ninguém fazer pizza não é pra ninguém levar o cachorro veterinário nada não porque toda a minha palavra que eu falo aqui é distorcida então chega uma hora a gente quer te dar sabe eu sou humana sabe eu sou humana então chega uma hora que a gente tem que botar pra fora o que tá acontecendo tá e eu não vou não vou aceitar as erradas comentários aí a Lula foi e levou hoje já foi pra lá já me passou o whatsapp de lá que tipo ele tem que passar num neuro veterinário lá não tem tem que ser no particular tem que fazer uns exames pra fechar um diagnóstico dele legal mas pra chegar pra ver se ele passou alguma medicação alguma coisa pra ele né o fato que ele tá dando umas crises convulsivas tipo de epilepsia porém o veterinário que atendeu ele perguntou se ele tinha tido sinomose essas coisas assim né gente algumas doenças infecciosas e eu falei pra Lohane que não nunca teve isso a única coisa que ele teve foi a doença do carrapato ele teve a doença do carrapato aí ela foi passou pra ele e falou que sim a doença do carrapato é uma coisa perigosa né eu não sei muito bem que a Lohane passou assim muito pelo alto gente em casa depois conversa comigo e que de repente sim porque ah eu não sei parece que fica no organismo no sangue em algum lugar não sei não sei bem que pode sim ter ocasionado e tipo o cachorro pode ter epilepsia né que é uma crise de epilepsia assim que ele tá tendo inclusive ele deu a crise lá e o médico viu orientou como a gente deve fazer quando a gente tem crise e e e é isso gente então não venha julgar que é assim aí eu tô com a garganta inflamada porque eu passei fiquei na UPA com a minha filha minha filha tá com crise renal é símbolo que eu tô pedindo ah porque eu dei um gu pro cachorro quem viu lá no outro meu outro viu lá no canal essa cidadã foi pro outro canal falar isso que eu pedi dinheiro pra ração pro meu cachorro eu nunca vim aqui pedir dinheiro pra ração pro meu cachorro nem aqui no outro canal mas que tá vindo dando angu pra ele e comprou e comprou e deu dinheiro pra comprar a ração dele mas olha só meu cachorro até hoje come ração e eu sempre dei meu jeito sempre dei meu jeito não falta ração dele não eu sempre compro a ração dele ela me ajudou uma vez porque viu eu com dó de barba de comer angu entendeu pois abriu a boca pra dizer que eu tava pedindo até de pra calcinha pra calcinha pra minha filha então eu não ia nem falar não ia nem tocar no assunto do barbudim mas tem muitas pessoas aqui que eu sei que gosta dele sente foto dele no vídeo principalmente no outro vídeo lá quem é antiga que sabe que na hora que eu comia quando acabava o vídeo ele já vinha correndo botava patinha aqui pra dar tchau tchau até isso foram falar que não ele não vinha pra dar tchau tchau ele passava o vídeo todo dia quietinho ali no finalzinho do vídeo que eu ia começar a me despedir de vocês e tal ele vinha aí a mesma pessoa veio dizer que isso não era que ele tava vindo pra se despedir não é porque ele tá com fome ele sente cheiro da comida e vai pra aí do praça vazio durante o vídeo todo dia ele não sentia o cheiro da comida enfim gente então estamos atravessando uma barrinha com ele mas papai do céu vai dar cura dele porque dependendo da gente eu estava dentro de tudo Lula tá levando né eu não posso faltar aqui vocês sabem né porque o da avó e não tem quem fica avó então tem que ficar aqui como Lula trabalha de noite Lula tem como levar de dia e e é isso gente tá ele não tá muito bem mas tá comendo o problema só tá dando uma crise o o o o é uma crise epilética é com certeza é uma crise epilética mas tem que ser investigado por quê se é de uma infecção se é do ai um monte de coisa que foi falado lá que só vi no whatsapp agora tá eu não tô com whatsapp aqui vou mostrar pra vocês e por isso que a necessidade de procurar esse especialista e fazer os exames porque não é de graça também a consulta do especialista né mas a gente tá cuidando dele né uma amiga falou pra mim me dar chá de erva cidreira que o cachorro dela tem crises convulsivas de epilepsia e dava muita crise num dia e ensinaram ela da chá de erva cidreira e hoje em dia ele não dá mais então tô atrás também de erva cidreira pra dar pra ele estamos fazendo impossível gente tenho que comunicar pra vocês só porque eu sei que aqui tem muita gente que gosta do meu cachorro que ama ele assim como nós amamos tá e a pessoa que pensa em vir aqui pra deixar um comentário negativo pra dizer que eu estou falando isso pra poder ganhar dinheiro pra levar o cachorro pra médico pra levar pra comprar remédio pra eles eu não tô pedindo não tá mas se você se incomoda tanto com a minha vida vai viver a sua porque Deus deu pra cada um a vida pra cada um cuidar da sua e deixar do seu irmão em paz então cuida da sua vida deixa a minha em paz tá bom tô ficando por aqui meus amores ó um beijão no coração de cada um de vocês me desculpa o desabafo gente mas tava aqui sabe aquela coisa assim tava aqui calma eu não guardo dinheiro não vou guardar mais nada eu tive que botar pra fora porque tava me fazendo mal tô aqui com cartela de remédio tem três tipos de ataque posso abrir minha boca pra falar mais nada aqui só que assim aqui na novela como já falei hoje foi a minha vida eu falo sobre mim eu não vou pra canal de ninguém falar de senhor ninguém eu não chego aqui pra falar de canal de ninguém tá eu falo de mim a vida é assim tem dias que a gente tá bem tem dias que a gente tá mal tem dia que a gente tá alegre tem dia que a gente tá triste tem dia que a gente tá com saúde tem dia que a gente não tem saúde tem dia que a gente tem dinheiro tem dia que não tem dinheiro e é assim a vida, gente os problemas que eu passo muita gente passa, você do outro lado também passa a diferença é que eu chego aqui, converso com vocês exponho, porque embora gente, ter fibra é difícil, a vida é difícil hoje eu vou comer ovo amanhã no dia eu vou comer carne vocês vão ver que é possível vocês sabem que eu tava desempregada quanto que eu passei hoje em dia eu tô aqui trabalhando porque? porque Deus nos honra a gente vai ali lutando, entendeu? então pra quem me acompanha sabe que eu sou assim, mas pra quem não acompanha só quer vir falar besteira vou ficando porque esse vídeo já ficou longe, tá? beijão no coração de cada um de vocês gente, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo galerinha, tchau, tchau